O que separa a Lapa da Cinelândia São algumas calcinhas pretas e cor de rosa Sacanagem! É o que separa uma praça da outra Alguns traçados ou mais pretas Um tupo de rosas, falsas rosas Lapas de pretas, sacanagem! As pretas e as rosas, verdade e mentira As pretas e as rosas, verdade e mentira O que separa a Cinelândia da Lapa São vivos de prazer, o morro dos prazeres Seres eternos, largos, machados Sacanagem! Vuvas e pirocas, pipocas e viúvas, automóvel, clube Homens de verdade, falsas, mulheres no passeio público Sacanagem! Cicílias, Meirelles, Estreitos, Gonçalves, Aladas, Marrecas Sacanagem! Cálices de pomba, girafálices de cala-boca, capa na cara Sacanagem! O que separa uma praça da outra é Sacanagem!